Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina, que é inclusivo e participativo. Hoje nossos principais temas serão equidade, inclusão, empreendedorismo, protagonismo, o movimento Black Money e o The Black Bank. A fintech que conecta consumidores e empreendedores negros, além das iniciativas e desafios recentes de Nina Silva. Executiva em tecnologia há mais de 20 anos, especialista em gestão de negócios e transformação digital com atuação internacional. Nina é a CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money e do The Black Bank. Empresária, conselheira administrativa e consultiva, colunista MIT Sloan Review, presidente do conselho administrativo EQL, além de influencer LinkedIn e SAP Influencer Market. Foi considerada uma das 19 mulheres de 2019 pelo All Universal. Uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pela MIPAD. Em tradução, as pessoas mais influentes de ascendência africana, entre outras premiações. Nina Silva, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Espero que seja agradável para toda a nossa audiência também. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Bom, Nina, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre o movimento Black Money e sobre o The Black Bank. Bom, o movimento Black Money é um hub com várias iniciativas, mas o pilar principal é emancipação, autonomia, busca de liberdade para pessoas negras no Brasil, quiçá no mundo, porque a gente trabalha também com essa projeção internacional. A ideia do movimento Black Money surge a partir do incentivo, do investimento na nossa própria comunidade. Então, como que as pessoas negras podem, que geram aí 1,9 trilhão de reais na economia brasileira, como que cerca de 119 milhões de pessoas na população brasileira podem e devem investir nos seus pares, para a busca de melhor empregabilidade, para a busca de um melhor lugar no empreendedorismo e também na criação e ocupação de diferentes espaços. A partir do momento em que a gente trabalha com três pilares, educação, porque educação é tudo, né, Ricardo? Não tem como a gente falar de desenvolvimento sem falar de formação, de acesso à educação. O nosso segundo pilar é comunicação, visibilidade, é esse diálogo aqui no Líder S.A. São todas as palestras, cursos que a gente envolve junto à nossa rede de empreendedores e empreendedoras negras e negras. E o terceiro pilar, que é de serviços financeiros, que é aquele grande tabu da população brasileira, de falar sobre finanças, falar sobre economia. E muitas das vezes, em nenhum grupo, seja pessoas negras ou não, a gente tem o acesso real a falar, desde pequenas, nas nossas famílias, sobre educação financeira. Então, o movimento Black Money, além de falar, também traz produtos e serviços financeiros com melhores taxas, com melhores benefícios para a população negra ter acesso a recursos e aí sim poder investir e crescer, quem sabe até mesmo o seu próprio negócio. Sensacional. Inclusive, logo mais, nós vamos falar também sobre empreendedorismo, afroempreendedorismo e finanças. Nina, você é uma protagonista da diversidade e da inclusão e eu gostaria demais de ouvir a sua visão sobre as barreiras que existem no Brasil, o que você enfrenta no seu dia a dia. E tenho absoluta certeza que o nosso telespectador e a nossa telespectadora também. Conta para a gente como você enxerga esse cenário no nosso país. Então, Ricardo, há 21 anos eu atuo em grandes empresas e nos últimos dois anos, mesmo sendo presidente da minha própria empresa, eu ainda estou enquanto agente de um ecossistema onde a gente fala de poder, né? Quando a gente fala, muitas das vezes, de estar em espaços estratégicos dentro de uma instituição, de termos mulheres na liderança, a gente está falando sobre um reequilíbrio de poder que vai ditar a possibilidade de influenciar o meio, né? De você estar em espaços que influenciam o outro, a possibilidade de transformação naquele espaço. É por isso que a gente luta tanto em relação à acessibilidade e equidade de oportunidades para grupos minorizados. Eu costumo dizer minorizados e não minorias, porque nós somos uma maioria populacional, desde pessoas negras, mulheres, somos pessoas que consumimos, então ditamos mercado, mas ainda não ditamos um lugar estratégico nas organizações de traçar a estratégia, de traçar a inovação, de estar por trás do lançamento e confecção de grandes soluções, tanto para o público B2B, né? O público de business, quanto também para o público mais direto, o consumidor final. Então, se a gente for olhar como a estrutura de poder na nossa sociedade foi constituída, nós esbarramos em várias questões que priorizaram determinados grupos para acesso a poder, e outros grupos foram colocados enquanto grupos utilizados a serviço de, né? Minorizados e marginalizados, principalmente em acesso, e eu costumo dizer, preconceitos legislados. Então, como que a gente utiliza hoje, do nosso entendimento, que o racismo estrutural, o patriarcado e outras mazelas que foram constituídas para a manutenção do privilégio de pequenos grupos, em sua maioria homens brancos, como que a gente utiliza isso em benefício de toda uma sociedade? A grande questão não é parecer que estamos segmentando. Muitas pessoas perguntam, mas, Nina, isso não é excluir? Isso não é segmentar? Quando se faz uma ação intencional a um grupo que está à margem, que passou séculos sem acesso à educação formal, sem acesso à saúde de qualidade, sem acesso a crédito financeiro no mercado, quando a gente faz estratégias empresariais para que, não, vamos ter um programa de treinício a paranegros, vamos ter um programa de crédito, de financiamento para startups de fundadoras mulheres. Todo esse trabalho é uma intencionalidade para a gente tentar, no mínimo, equiparar posições desses grupos na sociedade, já que nós tivemos aí séculos de exclusão, de nós estarmos lá na linha de partida, sem nenhum estímulo ou até mesmo um caminho igual para percorrer. Eu falo de equidade, a possibilidade de sermos intencionais para puxarmos, darmos a mão e verificarmos. Não, esse caminho para esse grupo está muito cheio de buraco, está muito cheio de obstáculo e não tem como eu agora falar que vou dar as mesmas condições e que ele tem que chegar mais rápido na linha de chegada, porque não vai chegar. Então, sim, a diversidade e a inclusão ainda é um desafio por conta desse histórico, um histórico que a gente precisa encarar sem romances, com o nosso comprometimento e engajamento real, porque as desigualdades raciais não foram criadas pelos negros, as desigualdades de gênero não foram criadas pelas mulheres. Então, homens devem estar ativos na luta contra a misoginia, o sexismo, pessoas brancas devem estar ativas, constantemente vigilantes na luta antirracista. E somente com intencionalidade de ações para a gente reequiparar poder é que a gente vai poder começar a pensar em igualdade. Eu acho que você está tão correta, você citou, por exemplo, o programa Treiri, exclusivamente para negros, que a Luísa, que eu já tive o privilégio de conversar três vezes aqui no programa, até inaugurou o líder S.A., fez e nós vimos que gerou certa polêmica, é a falta, possivelmente, de compreensão de todas essas questões que você colocou, que são minimizados, não necessariamente minorias. E um segundo ponto, né, Nina, que é a forma como esse preconceito legislado que você colocou, como as pessoas, quando saem desse patamar, são egressas desse formato arcaico, esse modelo arcaico, mas sem oportunidade nenhuma. E aí, isso tudo é muito recente, essas pautas em que essas pessoas têm essas oportunidades. Por isso que eu queria dizer que eu sou muito solidário e quero dizer também que sou um defensor dessas bandeiras que você levanta. Eu vi no seu Instagram, Nina, uma frase que me chamou muita atenção, que diz o seguinte, não basta ser uma pessoa preta em posição de poder, é preciso construir espaços de poder compartilhado com meus pares. Quais são os desafios para fazer isso, Nina? É, Ricardo, é interessante, porque a gente, muitas das vezes, aplaude trajetórias individuais. E, realmente, as pessoas merecem aplausos e merecem reconhecimento. Muitos me perguntam, nossa, Nina, você recebeu a premiação da Forbes, foi reconhecida pela ONU, isso é o máximo? Bom, o máximo será o dia em que eu olhar para o lado e ver outras pessoas, outras pessoas negras como eu, outras mulheres negras como eu, também recebendo reconhecimento pelas suas trajetórias, pelos seus trabalhos. É por isso que eu falo dessa questão, né, de termos os nossos pares e trabalharmos com propósito em coletivo, porque uma pessoa não muda, não transforma uma sociedade de milhões, um mundo de bilhões de pessoas. Uma pessoa não pode, não deve carregar o fardo dessa transformação, porque ela é parável. Quanto mais legado a gente deixa, maior a transformação. Então, quanto maior o número de pessoas envolvidas, impactando e sendo impactadas, maior a probabilidade real de transformação e de mobilidade das desigualdades. Então, os desafios que nós temos é como que a gente pode criar a possibilidade não de incluir um, dois, dez. As pessoas estavam reclamando do treiní da Magalu. O treiní da Magalu contratou 19 treinízes. Se a gente for olhar a Magazine Luiza durante 2020, e a Luiza, minha amiga, não me pagou para falar isso, mas eu faço propaganda de graça, sem problema algum. A Magazine Luiza, durante 2020, contratou mais de mil pessoas, abriu mais de mil vagas enquanto todo mundo estava fechando. E aí as pessoas estão preocupadas com 19 pessoas que tiveram ali um programa intencional, e não de um programa que essas pessoas não são capazes. Não, essas pessoas são mais do que capazes. A questão é, vamos olhar intencionalmente para esse grupo, para essa inclusão. Imagine se fosse um número ainda muito maior. Então, o desafio é esse sentimento de que... Não, mas a gente está falando de cargo de treiní. O cargo de treiní, ele é uma aceleração para a criação de lideranças, e para podermos formar gerentes para as novas empresas ou antigas empresas. Como que a gente vai disputar e dar abertura nesse espaço? Agora, se a gente falasse de jovem aprendiz, aí ninguém ia ter problema. Se a gente falasse de estágio que não tem ali a garantia de efetivação, ninguém estaria falando sobre isso. Poxa, esse jovem vai ganhar seis mil reais daqui a pouco tempo. Como que é isso? Isso é uma intencionalidade para uma real mudança da estrutura familiar desse jovem. E esse é o desafio, uma melhor empregabilidade. O desafio é a gente ter pessoas negras tendo os seus negócios para além da subsistência e não nesse lugar apenas de não tenho emprego, então vou abrir um negócio. Porque a gente sabe que a maioria dos negócios no Brasil são abertos por conta de um déficit no mercado de trabalho. Então, como que a gente gera empreendimentos a partir de oportunidade e não empreendimentos a partir da escassez, da necessidade? Nós temos diferentes desafios porque essas movimentações que são para maior número, com impacto mais acelerado, elas não têm o investimento que deveriam ter tanto da sociedade civil quanto das instituições públicas. Então, os desafios são inúmeros, mas o que a gente vem tentando traçar é como a gente impacta desde o pequeno até mesmo grandes negócios que querem dialogar e sabem que é urgente falarmos da quebra, do monopólio de um pequeno grupo sobre toda uma sociedade. Tanto é verdade o seu relato, até vou compartilhar uma experiência que eu tive. Fiquei feliz de fazer essa provocação com um colega enquanto empresário, enquanto apresentador, em que um dia nós estávamos falando sobre diversidade, ele disse, não, mas na minha empresa mais de 50% dos colaboradores são negros. E aí eu fiz a pergunta, em que cargos? Então, é isso que precisa se refletir e é como você disse, as iniciativas de fazer o posicionamento adequado e não pela questão pura e simplesmente de que você tem em números, é ter o posicionamento merecido e adequado enquanto também uma maioria que precisa de representatividade. E dentro disso, Nina, eu não posso deixar de te pedir para dar algumas dicas para os nossos telespectadores e em especial para as nossas telespectadoras porque a sua marca pessoal é muito forte. Quando a gente fala de difundir e empoderar, isso às vezes é muito importante. é como você falou, criar outros personagens que possam fazer esse movimento. Dá algumas dicas para a gente de como criar uma forte marca pessoal como a sua. Bom, as pessoas falam muito disso e eu diria que num primeiro momento não foi uma movimentação intencional, mas é lógico que a partir do momento que a gente viu que seria um bom caminho para divulgar e para levar a empresa para outros lugares, a gente utiliza sim da CEO RP que a gente costuma dizer o anti-CEO que trabalha muito mais as relações humanas do que qualquer coisa. Enquanto dica de branding pessoal, eu costumo dizer que é entregar verdade. Se a gente vê grandes, até mesmo empresas que vieram do nada e se tornaram grandes marcas como a Apple, que faz a pessoa tirar o dinheiro de onde não tem e acaba gerando uma necessidade no mercado e não cobrindo a necessidade, o lançamento de um iPhone e as pessoas dormem na fila para serem as primeiras a adquirir aquele produto. Imagine se cada um de nós, empresários, tivéssemos esse engajamento do nosso público pedindo para consumir os nossos produtos e serviços. Isso se dá por conta da imagem do Steve Jobs, foi construído a partir da imagem dele minimalista, uma imagem que passava uma verdade e que vivia aquela verdade. O sonho, ele e os fundadores, os colegas dele de faculdade, colocaram lá desde o iniciozinho a meta deles de criar o melhor sistema operacional do mundo. E isso era a partir de uma imagem de quem vivia aquilo, quem vivia para aquilo. Então, quando as pessoas se conectam com pessoas, é muito mais difícil você se conectar com um símbolo. Muitas das vezes, a gente tem aqui o símbolo da Líder S.A., a gente tem o símbolo do movimento Black Money, a gente tem ali a marca realmente precisa de uma simbologia. mas no mundo de transformação digital, as simbologias, os signos estão nas nossas movimentações, nas nossas falas, no nosso lifestyle e nada mais importante do que essa personificação desse símbolo. Para além do logotipo da minha empresa, eu sou o logotipo da minha empresa e eu vivencio a verdade. Qual é a verdade do movimento Black Money, do The Black Bank, enquanto braço financeiro? é trazer autonomia a partir da possibilidade de acesso financeiro à comunidade negra com autoconhecimento, com letramento racial e crescendo juntos e juntas. Então, se a Nina não fizer isso no dia a dia, o movimento é cobrado sobre isso. E se o movimento sai dessa linha do why, do propósito, do porquê, a Nina é cobrada também. Qualquer movimentação da Nina nas redes sociais, nos eventos, nos lugares, imagine, a Nina está aqui falando de uma população que, em sua maioria, tem maior letalidade durante o Covid-19 e a Nina está furando quarentena e tem coisa que é para além da vontade da Nina, tem que seguir conforme a gente sabe que é a verdade, não só que a gente quer passar, mas que a gente vivencia. Mas também não seja aquilo que você não é. Tem muita, muito CEO, muita CEO tentando trazer um lifestyle de comunicação com o seu consumidor final ou com o seu parceiro e não passa a verdade porque não é da pessoa. E tem coisa que a gente aprende, tem coisa que a gente desenha, a gente treina. E aí a entrega é fundamental. Seja a gente enquanto imagem, também temos que entregar a verdade nesse tipo de relacionamento. Bom, Nina, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu poderia fazer três programas com você, aliás, já está convidada para um próximo programa, mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, Nina, que eu faço a todos os meus entrevistados e eu não posso deixar de fazer a você, em especial, que nós estamos conversando hoje justamente no dia do trabalho e do trabalhador. Para a Nina Silva, a fundadora do movimento Black Money, CEO e fundadora do The Black Bank, qual é o Brasil que dá certo, Nina? Bom, o Brasil que dá certo é o Brasil que coloca todas as vozes no centro enquanto protagonista. É o Brasil que olha para o lado, vê rostos diferentes e não julga a capacidade das pessoas pela sua aparência, pela sua origem, pela sua classe econômica. O Brasil que dá certo confia em cada trabalhador, em cada trabalhadora e consegue entender que a escalada junta é uma escalada mais consistente do que mais rápida. Então, a gente sabe que estamos num momento de crise, mas também nós não estávamos num momento bom antes da pandemia. A gente precisa entender que precisamos melhorar enquanto sociedade e o lugar, o mercado de trabalho, o mercado empresarial, ele precisa ser um mercado realmente democrático, onde as pessoas não só encontrem a possibilidade de ter um emprego justo com as suas garantias e os seus direitos ali respaldados, mas para além disso, tenham o engajamento e a possibilidade de investimento em seu desenvolvimento. As empresas precisam desenvolver seus profissionais, as empresas precisam, sim, falar de times mais ágeis, mais enxutos, mas também contribuindo para que outras pessoas num ecossistema muito mais ampliado sejam impactadas pelos seus negócios, não somente como consumidores, mas como stakeholders de toda essa comunicação e informação. Então, nesse dia do trabalho, mais trabalho, mais emprego do que apenas alocação, que a gente possa ter mais formalização e ter também oportunidade de crescermos a partir do nosso próprio negócio, a partir de oportunidades, que as instituições financeiras possam conceder mais crédito. Nós somos um país que fala, trabalha com crédito muito bem, coisas que você não vai ver na América do Norte nem em outros países ao redor do mundo. Então, como que a gente trabalha essa inteligência financeira que nós temos? Lançamos Pix, lançamos Open Bank, lançamos tanta coisa ainda durante a crise, por que não lançar outras formas de verificar possibilidade de crédito para o micro, pequeno negócio, principalmente para os afroempreendedores e afroempreendedoras. E o Brasil que dá certo é um Brasil construído por todos, e todas, população indígena, população quilombola, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, população negra, majoritária no Brasil, e todos e todos simpatizantes e aliados a todas essas normalidades e não diversidades, porque o normal é ser diverso. Parabéns pelo ser humano e pela protagonista que você é, Nina. É um orgulho e um privilégio receber você aqui no nosso programa, as portas do SBT e do Líder S.A. estarão sempre abertas a você. Obrigado, Nina. Obrigada. Até a próxima. Eu quero aproveitar para convidar todas e todos vocês para o nosso evento nesse dia 5, na quarta-feira próxima, às 19h30, às 21h30, com seis das maiores lideranças do Brasil e da América Latina com transmissão ao vivo no portal tela2.com.br. Espero todas e todas vocês. Até quarta. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.